De volta agora às 6 horas e 23 minutos, o senador Eduardo Braga visitou a sede da TV em Tempo e concedeu entrevista sobre a reforma da Previdência e também sobre o modelo Zona Franca. O senador também denunciou que traficantes estão ocupando casas do programa de habitação popular do governo. Olha, o nosso entrevistado hoje foi governador do Amazonas, hoje é senador da República. Senador Eduardo Braga, o tráfico de drogas está tomando conta dos projetos Minha Casa Minha Vida em todo o país, é isso? Eu diria que o crime organizado tem se utilizado de um mecanismo para ocupar um percentual das unidades do programa Minha Casa Minha Vida e a Caixa Econômica tem como identificar aonde há esse problema e a Polícia Federal agir para que a gente possa devolver essas unidades a quem precisa. Senador, no momento atual que mais se fala é a reforma da Previdência, que se arrasta há algum tempo, a gente parece que existe um modelo que já foi apresentado, agora recente apresentaram o modelo dos militares. Na opinião do senhor, o que o senhor está achando desse modelo apresentado pelo governo federal? Essa reforma não pode ser uma reforma que analise apenas os aspectos fiscais. Ele precisa ter o aspecto fiscal, mas tem que ter o aspecto social preservado. Então, ter justiça social na reforma eu acho fundamental. Segunda questão, 70% dos benefícios da Previdência no Amazonas e na Amazônia é em função do benefício da prestação continuada. Aquele que ele quer baixar de um salário mínimo para R$ 400 para os velhinhos. Nós não pudemos permitir isso. O senhor tocou no ex-presidente Michel Temer, a gente teve agora a prisão dele e de outros ministros. Como é que isso caiu no partido, uma vez que o ex-presidente da República e tudo isso que foi colocado contra ele? O que nós esperamos é que o Brasil possa ter um Estado democrático de direito, onde as pessoas tenham um amplo direito de defesa e que respondam com transparência e com absoluta isenção, porque a justiça tem que valer para todos, seja ex-presidente, presidente, senador, cidadão, motorista de táxi, motorista de ônibus, para todos. A lei tem que ser igual para todos. Agora, o que nós não podemos é atropelar os processos da justiça e aí criarmos essas situações que muitas vezes são contestadas. Obrigado pela entrevista, a gente agradece a presença e a gente sabe que o senhor tem muito trabalho em Brasília esse ano, que é um ano de nova presidência, nova composição do Senado e o senhor, como um dos nossos senadores mais experientes na atual legislatura, tem muito trabalho a fazer. Eu só quero encerrar dizendo que a Zona Franca de Manaus, ela é talvez o principal motor da nossa economia. Talvez não, com certeza é o principal motor. E nós precisamos fazer com que o PPB volte a ter o domínio do Conselho de Administração da SUFRAMA, com, obviamente, o adreferendo dos ministérios, para que nós voltemos a gerar emprego e renda na Zona Franca de Manaus. Eu acho que esses são pontos que nós, amazonenses, que a nossa bancada tem que ter como foco, como prioridade e topo da agenda. E é isso que nós estamos fazendo todos juntos, senadores e deputados. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas apresentou um estudo para mostrar a importância e a efetividade da Zona Franca de Manaus. Foi também mostrado denúncias de reportagens que nós mostramos aqui no Seis Horas Notícias durante vários dias sobre os problemas dos resíduos sólidos que são gerados por grandes indústrias. E esse assunto também entrou em pauta e eu fui lá conferir. Bosco Saraiva, da Comissão de Desenvolvimento Econômico do Amazonas, tomou conhecimento das denúncias das empresas que estariam poluindo o meio ambiente em Manaus com um descarte irregular de resíduos sólidos. Ele explicou que a situação deve ser analisada com cautela pela SUFRAMA. A função da SUFRAMA, neste caso, é fiscalizar. Fiscalizar com muita rigidez aquilo que está na regra de preservação, até porque um dos itens positivos para o polo industrial de Manaus é exatamente a preservação do meio ambiente, é a preservação da floresta como um todo. O assunto entrou em pauta durante o encontro do Centro da Indústria do Estado do Amazonas. O desafio é sairmos dessa questão, dessa posição que estamos hoje de reação e partimos para a ação. O estudo foi feito pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. É que as nossas renúncias, elas não são porque o presidente de plantão é benevolente. Não, ela não está na Constituição. Para que isso se acabasse, eles teriam que mudar a Constituição. O já diferente dos outros estados que recebem benefícios. Durante o encontro, o superintendente da Zona Franca de Manaus disse que a autarquia deve apurar as denúncias de agressões contra o meio ambiente. Faz parte da manutenção do nosso modelo, justamente a parte da sustentabilidade, né? Então, eu acho que tem que ser apurado isso daí, verificado, né? E tomando as devidas providências, porque é de direito, né? O caso agora está aqui no Ministério Público Estadual. O promotor que vai cuidar do caso, disse que vai analisar as denúncias da população que vive no entorno dessas empresas. Inclusive, aqui há denúncias também de outras empresas que estariam poluindo o meio ambiente com um descarte irregular de resíduos sólidos. Essas empresas, inclusive, podem ser fechadas. Na 18ª promotoria de meio ambiente, nós temos cinco ações penais tramitando na vara do meio ambiente, né? Onde nós responsabilizamos exatamente essa pessoa que está descartando o lixo em local indevido. Inclusive, a promotoria de meio ambiente lá do Ministério Público Estadual já formalizou a denúncia e a gente vai continuar acompanhando esse caso. E continua a campanha de vacinação antecipada contra o vírus H1N1. No sábado, mais de 60 postos de vacinação estiveram disponíveis à população em várias zonas da cidade. Diana trouxe a pequena Valentina, de dois anos, para se vacinar. É importante porque isso aí vai impedir, além da criança ficar doente, que ela prolifere, né? Que leve essa gripe para outras crianças e para as próprias pessoas de casa que ainda não são da população prioritária, né? Neste sábado, 63 postos de vacinação ficaram à disposição da população. A procura foi grande e em muitas unidades as filas se formaram cedo. Só nesta unidade básica de saúde, desde a quarta-feira, quando começou a campanha antecipada de vacinação, cerca de 4 mil pessoas já foram imunizadas. Uma média de mil pessoas por dia. O secretário municipal de saúde informou que durante a semana, as unidades também atenderão em horários estendidos. Algumas até às 7 horas e outras até às 9 horas da noite. Nós temos 30 unidades de saúde que funcionam 20 até às 19 horas e mais de 10 que funcionam até às 21 horas. E é um horário que ontem a gente tem visitado, o movimento é bem tranquilo. Então a gente pede à população que compareça a uma dessas nossas unidades básicas de saúde, que olhem a relação no nosso site, censa.manaus.am.gov.br, consulte uma UBS próxima da sua casa e compareça a unidade para se vacinar. 470 mil pessoas foram imunizadas. Os idosos lideram a lista. Cleacir, de 64 anos, sabe da importância da vacinação. É muito importante, porque defende a gente de muitas coisas. Nós que já estamos nessa idade, na terceira idade, temos que se prevenir, né? Dessa doença que está dando, matando as pessoas. Em seguida, aparecem as grávidas. E em terceiro lugar, as crianças menores de 5 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, já foram registrados 115 casos de gripes causados pelo vírus H1N1, com 31 mortes confirmadas. Os dados constam no 12º Boletim Epidemiológico. O governo do estado pediu do Ministério da Saúde um reforço no número de doses da vacina. E olha, a dona Cleacir, mostrada aí na reportagem, ela está certa. Você que é idoso, precisa também procurar o posto de saúde para tomar a sua vacina. Agora, se você está em casa e tem um idoso na família mais debilitado, leva ele também para tomar a vacina. Agora, principalmente aí, a atenção redobrada com as crianças, principalmente agora em época escolar, onde o vírus se prolifera em ambiente fechado, com grande aglomeração de pessoas. E olha só, os cuidados precisam continuar. Não é porque a criança ou o idoso ou a grávida tomou a vacina contra o vírus H1N1 que tem que relaxar com os cuidados, não. Porque a gente ainda tem outro vírus, que é o cincincial respiratório e a influenza tipo 3. Esses dois vírus continuam circulando na cidade e a proliferação dele continua crescendo também no interior do estado. Então, ficam os cuidados aí para lavar as mãos, usar o álcool gel, máscara, se necessário. Cuidado redobrado, porque a vacina é para apenas o vírus H1N1. Dado o recado. Bom, inscrições agora para processos seletivos da Escola de Saúde Pública em Manaus foram prorrogadas. Quem traz os detalhes para a gente é Vitor Gouveia. É isso mesmo. A Secretaria Municipal de Saúde prorrogou até hoje, dia 25 de março, as inscrições para o processo seletivo da Escola de Saúde. É isso mesmo. As 15 vagas, elas são destinadas para médicos e também alunos do curso de especialização em saúde pública. Essas vagas, as inscrições para essas vagas, elas são gratuitas e estão disponíveis em dois sites. O primeiro site é o site da Exap, que está aparecendo aqui no seu vídeo. E o segundo site é o site da Censa, que também está aparecendo aqui no seu vídeo. O processo seletivo, ele vai funcionar em duas etapas. A primeira etapa é na análise curricular. Ela tem caráter classificatório e também tem caráter eliminatório. E já a segunda etapa, ela vai ser o curso de integração. Já esse curso de integração, ele é apenas de caráter eliminatório. Então você que está em casa, está interessado em participar desse processo seletivo, acesse o site e faça a sua inscrição. Aproveite que as inscrições foram prorrogadas até hoje. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Vitor. E os crimes contra idosos em Manaus continuam crescendo. Eles cresceram aí 50% só este ano. O crime de agressão está em primeiro lugar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais. Muitos chegam até a dizer que é a melhor idade. Mas ao chegar nesta fase, tempo de tranquilidade e paz, para alguns, a vida vira um pesadelo. Minha sogra gritou que eu vou pegar lá na minha rua e vou furar. Em 2017, eram registrados na Delegacia do Idoso uma média de 5 a 6 boletins de ocorrência todos os dias. Hoje, esse número passou a ser de 10 a 12 casos registrados todos os dias. Um aumento de 50%. O idoso, geralmente, quando ele nos procura é porque ele já está sendo lesado, né? Alguém está se apropriando ou desviando. O que desviando não está aplicando esse bem em prol desse idoso, né? Desvia-se da finalidade, o benefício dele ou mesmo até os patrimônios. Os crimes mais cometidos contra os idosos são de agressões e apropriação de bens. Nos últimos anos, o Disque Idoso, que é coordenado pela Fundação Doutor Thomas, recebeu mais de 12 mil denúncias. As pessoas mais próximas são os netos, os sobrinhos, os irmãos, as pessoas com quem ele convive, acabam violando esse direito desse idoso. Essa senhora, que não quis se identificar, veio prestar depoimento. A nora dela está tentando tomar um terreno, o que caracteriza crime de apropriação de bens. Eu queria que eu desse a xerox do meu terreno, que o terreno era dela e dos filhos dela. Eu digo, tudo bem, dos teus filhos, eu não quero nada, porque eu quero porque eu quero, porque eu quero. Aí eu digo, olha, o meu gênero vem chegando, meu gênero é policial, e ela foi lá para outra porta. Aí eu peguei e mandei a xerox para ela e mandei até o papel daqui, que eu tinha vindo aqui. Aí ela disse que também esse terreno não é o terreno que ela mora. Então eu digo, melhor ainda, né? Aí eu digo, pois é isso aí, eu só quero é paz, deixa ela ficar lá. Dados do IBGE apontam que no Brasil existem mais de 30 milhões de idosos. E o número de ocorrências aqui no Amazonas tem preocupado as autoridades. Por isso, para denunciar qualquer crime contra o idoso, basta ir à delegacia especializada no bairro Parque 10 ou ligar no Disque Idoso, no número 165. A denúncia pode ser anônima. E olha, tem que denunciar mesmo, Disque 165, crime contra o idoso. Não pode, a gente não pode aceitar essa situação. Às vezes o pai tem vários filhos, que lhe é com tanto carinho, com tanto amor, com tanto sacrifício, e aí quando chega na fase da velhice, na terceira idade, às vezes os filhos viram as costas. Mas aí na hora do pai receber, ou da avózinha lá receber, aí vai levar para receber no INSS ou no banco, e ainda fica com todo o dinheiro daquele senhor, né? É um absurdo, a gente não pode aceitar essa situação, violência contra o idoso é crime. E olha só, você aí de casa, que maltrata o idoso, não se esqueça, porque você também vai ficar velho, você também vai envelhecer. E aí pode passar pela mesma situação. Se coloca no lugar, a gente... E é aquela situação, né? Tem que torcer para envelhecer, porque pode até morrer antes. Porque o que a gente faz aqui, aqui mesmo a gente paga. Então se coloca no lugar daquela pessoa, vamos tratar com carinho, com amor essas pessoas que já deram tanto retorno, tanta alegria para a gente, eles merecem. E ainda falando sobre os idosos, inscrições para a segunda turma do curso de cuidador comunitário começam hoje aqui em Manaus. Fica atento, quem traz as informações é Luiz Rodrigues. É isso mesmo, as inscrições para a segunda turma do curso de capacitação para cuidador comunitário abrem nessa próxima segunda-feira, dia 25, e vai ficar aberto até o dia 29 deste mês. Esse curso é uma parceria da Prefeitura de Manaus, juntamente com a Fundação Doutor Thomas. E você que quer participar, você vai fazer o seguinte, você vai até a casa do cidadão que fica na rua Maria Mansur, no bairro do Japiim, e aí você leva a xerox do seu CPF, do seu RG, um comprovante de residência e também uma foto 3x4. Só que você tem que correr, porque são 50 vagas disponibilizadas à comunidade. Então você que acha que tem o talento e o dom para fazer essa função, corre e não perde essa oportunidade. Obrigado, Luiz. Agora em Manaus, 6h38. E olha só, a gente agora já vai para um breve intervalo comercial, mas antes eu quero mostrar as fotos de quem já está acordado com a gente desde as 6h da manhã, acompanhando aqui o 6h de notícias. Olha só, manda também a sua foto para cá, para no próximo bloco a gente mostrar a sua foto. Olha só, 99-327-6649. Vamos mostrar as primeiras fotos então, minha diretora. Quem que é essa daí? É a Kátia do Novo Israel. Kátia, bom dia para você, acompanhando a gente aqui desde cedo. Um bom dia também para você do Novo Israel, acompanhando aqui o 6h de notícias. Bom dia para todo mundo aí no Novo Israel, da Zona Norte da cidade de Manaus. Próxima foto, vamos lá, diretora. Roberto de Manacapuru. Olha isso, Roberto acordado com esse sorrisão. Um abraço aí para todo mundo da região metropolitana de Manaus, acompanhando aqui o 6h de notícias. Manacapuru, terra das cirandas, terra dos cirandeiros. Já fui lá, tem um parente de Manacapuru. Olha, um grande abraço aí para os parentes lá de Manacapuru, também acompanhando desde cedo aqui o 6h de notícias. Próxima foto, minha diretora. Davi, o Davi é de que bairro? É um guerreiro samurai, né? Está com pose de guerreiro aí. O Davizinho não mandou o bairro dele, mas Davi, um super beijo para você. Bom dia, já acordado aqui, deve ir para a escolinha. Já está em pique aí, o Davi tem cara de danado. Bom dia para você. Próxima foto, minha diretora. Gabriel e Renan. Tem bairro? Não tem bairro, devem ser irmãos, são parecidos. Mas olha só, bom dia para vocês, um grande abraço, obrigado pela audiência. Continua você aí de casa também. Olha, o Renan é o pequeno, tá? O Renanzinho. Renanzinho, bom dia para você. Bom dia, Gabriel, também. Continua mandando sua foto no próximo bloco. A gente mostra aqui no 6h as notícias. A gente vai para um breve intervalo comercial. Não sai daí, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre como que aconteceu lá no Tarumã o Grito da Água, uma grande limpeza com vários voluntários que tiraram muito lixo dos igarapés de Manaus. Não sai daí, que eu volto já já. A gente mostra aqui no Ogu ставissa. Onde vai para um novojetinho que um público cheio betapa. Mur Twisterados e o Brasil tem o На vitamin D. MW 10 Helogu, um RaadON e o probably um cara o Brasil tem o Pacífico de Manaus. A gente mostra lá no Táывaa o que acontece um lugar, o Brasil tem o Brasil tem o que está acontecendo. Um надо do Brasil para um mal. Água e o Brasil tem o Brasil tem o Brasil tem o Brasil.